Recusando o beijo da minha namorada Chegou Beijinho, até mais tarde, viu? Tchau Um beijo Beijo, amor Tá bom, beijo aí, ó Beijo, cara, direito Tá bom, beijo aqui, você não pode beijar não, aqui não? Não, porque eu não quero Então beijo, tchau Nosso Tá bom, cara, beijo aí já Assim não, direito Tá bom, vai Assim não Tá limpando meu beijo Se você limpar essa porra, vou dar um tapa na sua boca